Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Leitura do livro do profeta Isaías Assim diz o Senhor a Sóbina, o administrador do palácio. Eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliakim, filho de Eusias, e o vestirei com tua túnica, e colocarei nele a tua faixa, porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei portar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como está aqui em lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor Salmo 137 Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvisteis as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos, perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me ouvistes, e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos A profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus Como são inescrutáveis os seus juízos, e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição. Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele, a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Felipe, e ali perguntou a seus discípulos, Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou Simão Pedro respondeu Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo Respondendo, Jesus lhe disse Feliz és tu, Simão, filho de Jonas Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu Por isso eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra Construirei a minha igreja E o poder do inferno Nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo o que tu ligares na terra Será ligado nos céus Tudo o que tu desligares na terra Será desligado nos céus Jesus, então, ordenou aos discípulos Que não dissessem a ninguém que ele era o Messias Palavra da Salvação Construída numa das nascentes do Rio Jordão Cesareia marca o ponto mais ao norte das viagens de Jesus Era o centro dos adoradores de Pan Deus grego dos pastores e rebanhos É um marco divisório da caminhada de Jesus No episódio ficam claras duas coisas Jesus é o Filho de Deus E Pedro terá a missão de continuar sua obra De apacentar as ovelhas e confirmar os irmãos Pedro, e com ele a igreja Recebe o poder das chaves Sem nenhuma restrição Ele tem o poder de ligar e desligar O termo poder é mais bem compreendido Se falarmos em serviço E foi o serviço que levou Pedro E os demais apóstolos Às fronteiras do mundo Onde anunciaram o projeto de Jesus Pela palavra e pelo sangue Com Pedro, o mistério da igreja Proposta do dia Viver e testemunhar a fé sem medo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ajude-nos a evangelizar Se inscreva em nosso canal Ative o sininho Dê o joinha em nosso vídeo E compartilhe Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau